Olha, já faz uns dias que eu tô tendo problema, porque eu peguei essa missão aqui onde eu tenho que pegar 10 trilhões de chakra, força, durabilidade e sword. E isso tá me dificultando muito, mano, porque basicamente eu tô tentando par sword, só que assim, a gente sabe que, por exemplo, se eu pego aqui, ó, no caso, eu tenho 3 trilhões de sword, tipo, eu tenho bem mais do que chakra. O problema da espada é que, por exemplo, se eu vim aqui no meu inventário, opa, peraí que eu cliquei no lugar errado, deixa eu vim aqui no meu inventário e mostrar pra vocês as minhas espadas, a minha espada mais forte, ela vai multiplicar por mil, né? E se a gente for dar uma olhadinha aqui, coisa simples, coisa rápida, é, em pegar, tipo, por, por, vamos dizer, é, igualdade, né, pelo fato de, vamos supor, opa, tem um baúzinho aqui, deixa eu pegar esse baúzinho, pega o baúzinho, pega o baúzinho, beleza, 2 contos de yen pro pai. Então, ali a gente ganha mil usando aquela espada e aqui, por exemplo, eu ganho 15 vezes a mais, então, tipo, eu dou o soco, eu ganho 500 milhões e eu dou uma espadada, eu ganho 34 milhões. Então, tipo, pra mim, isso aqui tá totalmente inviável, tá, tipo, totalmente, é, ruim e não tá vindo mais missão de espada. E foi aí que eu descobri que tem como a gente conseguir, é, outras espadas e conseguir opar mais rápido. Então, hoje eu vou tá ensinando pra vocês como vocês fazem isso, tá certo? Então, primeiro, o que que a gente vai tá fazendo? A gente vai vir aqui, ó, no Going Merry, tá vendo? Aqui é a ilha principal, a gente vai vir aqui no Going Merry e no Going Merry vai ter aqui o Zoro, né, mano? Ele, basicamente, aí, é o Senhor das Espadas, né? E pra você conseguir, é, começar já a conversar com ele, o negócio é o seguinte, é, a gente simplesmente precisa ter pego essa espada aqui, que é a lâmina do, que é a, foi do, do Hidan, né? E aqui tá a missão dele, aqui, ó, ele já vai dar uma lâmina tesoura pra gente, vai dar umas habilidades, e o que que eu preciso? Eu preciso de ganhar um bilhão em espada, tipo, isso pra mim é fácil, porque, mano, eu tô bem forte, ó, então, tipo assim, rapidinho a gente consegue isso daqui. Ainda bem, né, que eu tô bem forte, eu também vou ganhar umas habilidades aqui, isso aqui é bem bom. Então, vamos fazer aqui rapidinho, e vamos ver qual vai ser a primeira espada que a gente vai conseguir dele, porque, cara, sinceramente, tá bem complicado mesmo. Então, eu já vou falar aqui com ele, vamos ver o que que ele vai lançar pra gente, ok? Agora é 100 bilhões de habilidade. Deixa eu ver qual espada que a gente pegou, a gente pegou a lâmina da tesoura, que ela já é bem melhor do que a nossa, tipo, olha, eu já tô ganhando 82 mil do que eu tava ganhando. Enquanto isso, mano, a gente tá formando pontos pra essa missão, né? Pra minha missão principal, e também a gente já tá fazendo pra missão do Zoro. Então, o que que eu vou fazer aqui rapidinho? Eu já vou pegar, e eu já vou aumentar, ah, tá, isso aqui não tem nada a ver. Eu vou ativar aqui, pra gente duplicar, né, o nosso ganho, e isso vir mais rápido. Além de tudo, eu tô com 3.3 milhões de iens, e o que que eu vou fazer? Eu poderia upar aqui em chakra, eu poderia upar as coisas, o que que eu vou fazer? Eu vou upar em espada, mano, vou upar em espada pra ainda ficar mais rápido ainda. Então, tipo, a gente tá ganhando agora 344 milhões, lembrando que eu tô com o dobro de estatística aqui, né? E daqui a pouco a gente já conclui a missão do Zoro, né? E, tipo, mano, já tá bem melhor a espada, como eu falei pra vocês, porque, tipo, a gente tava utilizando essa daqui que dava mil. Agora a gente tá, tipo, com uma que dá o dobro e metade, tipo, é como se multiplicasse 1,5. Mas, com certeza, quando a gente pegar a próxima espada, vai ser bem diferente, ó. E a próxima espada que a gente vai ganhar é a Excalibur. Eu também ganhei uma outra habilidade, que ela... deixa eu ver onde que ela tá, ela deve tá aqui, ó. Que... hum... eu acho que... nossa, aqui vai ser a última habilidade, que eu acho que foi esse Slash Verde. Slash Crescente. Criou um Ciclone... ah, isso aqui deve ser alguma coisa do Zoro, mano. Ó! Caramba, essa daqui é da hora, essa daqui é da hora, dá pra gente usar legal, mano. Tipo, é alguma... parece ser alguma coisa do Zoro. Enfim, mano, vamos continuar aqui formando, vamos ver quantas espadas a gente consegue com ele. Mas, com certeza, mano, se você estiver tendo dificuldade, igual eu tava tendo, isso aqui vai muito te ajudar. Tá? Então, agora vamos entregar a segunda espada aqui, a segunda missão, pro Zoro. Vamos ver o que ele vai lançar pra gente. Ele vai lançar Excalibur, né, mano? E, assim, as coisas estão fáceis, né? Basicamente, é só a gente ficar fazendo aqui, ó, Excalibur já é 5 mil, mano. Ó, eu já tô ganhando 688 milhões, tipo, eu tô ganhando mais do que eu ganharia, tipo, por exemplo, com as minhas outras habilidades. Isso também vem do fato de, na melhoria, a minha espada tá, tipo, disparadamente bem mais forte do que qualquer outra coisa, né? Então, tipo, agora eu preciso pegar 1 trilhão pra daí eu pegar a gamb... Ah! Que daí eu vou pegar já aquela espada do Madara. Que daí eu vou pegar nela no 1 trilhão. Mano, aí o negócio vai ser brincadeira. Tipo, por mais que eu tô ganhando mais aqui agora, ainda, tipo, assim, não é tanto o suficiente. Porque, assim, a gente tá lembrado que, por exemplo, a nossa força... Eu tava usando a força como exemplo, a nossa força, ela tá com 32 de multiplicador. Ela tá, tipo, com um multiplicador legal e a gente tava lá com 15 mil, né? Tipo, vezes 15x. Aqui a gente também tem que lembrar que o nosso querido Rengoku, ele dá muita espada pra gente. Vocês tão vendo ali que só ele tá dando 314. Então, ele já é um personagem que aumenta a espada pra gente. Só que ele também é um personagem que aumenta a força, né? Então, tipo, assim, a gente também não tem que reclamar. Cadê aqui? Deixa eu mostrar ele pra vocês, ó. Força, espada e coisa, tipo assim, a gente upa praticamente igual aí, né? Então, não tem muito disso. Mas, cara, tipo, como a espada tá dando bem mais, né? Mas eu acho que isso vem pelo fato do dobro de estatística que eu tô colocando. Eu não tô colocando isso na balança. Se eu tivesse lá, eu estaria fazendo 1 bilhão por hit, né? Então, assim, agora a gente mantém isso daqui, né? Que daqui a pouco a gente já chega na casa do um trilhão. Pegar essa última espada e daí ver, né? O que que a gente vai chegar. O problema é que, tipo assim, eu gastei tanto os meus iens aqui com os meus multiplicador. Que, por exemplo, daqui a pouco eu tenho que upar chakra e tenho que upar durabilidade. E eles tão com 16 mil de multiplicador. Isso daí foi uma escolha que eu fiz, né? Nas missões secundárias, por exemplo, elas dão um pouquinho de money. Mas vocês podem ver que não é tanta coisa assim, né? Tipo, a do Zoro aqui vai dar 30 mil. A gente vai ganhando de tempos em tempo. Eu, sinceramente, eu não sei de quanto em quanto tempo que a gente ganha esses iens. E eu acho que eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tenho um bonuzinho de iens aqui. E eu não sei se é a melhor coisa que eu faço pra poder usar aqui agora. Mas eu vou usar ele agora. Eu, tipo, eu tenho 29. Então eu vou usar agora. Inclusive, tem os códigos, né? Que já faz um tempo que eu não peguei. Eu não peguei nenhum código. Tipo, o jogo deve ter lançado códigos e eu não peguei nenhum, né? Porque teve essa atualização. Então, ó. Deixa eu ver aqui de código. A gente tem esse aqui que dá um ticket. Ih, rapaz. Ah, tá com um espacinho na frente. Pronto. Resgatei um ticket do passe de batalha. É isso? Tá, não entendi nada, mas beleza. Peguei aqui. Aí a gente tem esse daqui. É... Que vamos fazer... Vamos ver o que ele faz. Fight Pass Back. Ganhei xícara, 2 iens boost. E 2 boost de estatística. Legal. É... Kick Shutdown. Que esse daqui sempre tem. É... Um boost de estatística. Mais um ien boost. 150k, 150k. Que esse daqui tá falando que é boost de ien de estatística. E esse daqui já foi resgatado. É. Então aqui, provavelmente, daqui pra baixo, eu já, tipo, não... Já deve ter pegado todos. Enfim. Eu vou deixar aqui o negócio rodando, né? É... Falta aí 800 trilhões. A gente tá pegando rapidinho, porque basicamente tá subindo bem rápido, né? É... Então, vamos de dali, mano. Vamos de dali que... Que o negócio não para. E olha, falta pouquinho aqui pra gente concluir a missão. E cara, é... Tá... Tô feliz, né? Tô feliz. Porque, tipo assim... É... Opa. Porque, tipo assim, mano... A velocidade com o qual eu tava upando tava triste. Triste, triste, triste de tudo. E, tipo, agora com a próxima espada, eu tenho certeza que as coisas vão ser bem diferentes. Por exemplo, ó... Tá faltando ali 40 bilhões. Então, tipo assim, isso aqui eu farmo, tipo, bem rapidinho. Não, 30, né? Nossa, minhas contas matemáticas estão erradas. E, assim, provavelmente vai ser uma espada que vai vir bem mais de... Eu espero que venha aqueles 15 milhões, né? Porque, tipo assim, seria como se a gente tivesse quase na mesma missão, né? Porque, tipo, no anterior dessa era, tipo, tudo um trilhão, né? Então, assim... É legal, né? Seria legal se eu tivesse mais money também pra poder, tipo, colocar mais coisa ali. Eu sei que essas espadas, elas vão muito mais além. Mas, assim, o que eu vou conseguir pegar mesmo hoje vai ser só isso, ó. Completei a missão. Deixa eu falar aqui com o Zoro, né? E, ó... Já peguei ela. Já peguei. E eu tô ganhando 2 bilhões por espadada. Mano, ela dá 15k. Foi o que eu imaginei. 15k ela lança na nossa mão. Meu Deus do céu, tá? Próxima missão é 100 trilhões. Vai ser muito. Que daí eu vou ganhar uma Nishirin. Que daí já entra na questão da... De... Demon Slayer. Mas, provavelmente, eu vou ter que abandonar, né? No meio do caminho. Porque, tipo assim... Eu... Eu não vou conseguir 100 trilhões agora, né? Então, provavelmente, eu vou pegar 10 trilhões. E vou continuar. Posteriormente, provavelmente... Eu vou conseguir outras missões, né? E daí eu continuo a missão. Eu ainda quero pegar aqui a do Nagato, né? Que provavelmente deve ter alguma coisa boa também, né? Eu não sei o que o Nagato lhe faz. Eu sei que o Zoro já me lançou as espadinhas aqui. Vai me lançar mais, né? Eu sei que não para por aí. Que tem muito mais espada. Então, assim... Mano, se você quer pegar espada. Se você está precisando de pegar espada. Você tem que vir aqui no Zoro, tá? E, assim... Você só vai conseguir depois que você pegar a foice do Hidan. Mano, não adianta você querer vir aqui antes. Que não vai dar certo. Então, assim, né, mano? Já vai ajudar muito, muito mesmo. Porque, cara... Eu estava... Mano, eu estava tipo assim... Imagina! Imagina! Eu estou, tipo, upando 2 bilhões agora por hit. E antes... Eu estava upando 36 milhões. Tipo assim... Em questão de... Meia hora, mano. 30 minutinhos ali. Eu peguei isso tudo de espada. Obviamente que talvez para você essa jornada pode ser um pouco lenta, né? Dependendo do nível que você estava. Eu, como já estava um pouco mais avançado. Mas em questão de espada eu estava um pouco mais fraco. Para mim, tipo assim, foi mais fácil. Porque daí eu já peguei espada ali. E, cara... Olha isso, mano. O Rengoku, ele está dando, tipo... 944 milhões. O certo, na real, seria eu upar o Rengoku, né? Tipo... Porque... Está ligado? Eu não upei o Rengoku. Eu tinha que upar ele, né, mano? E... Enfim. Eu vou ver se eu faço isso. Se tem... Espera. Será que tem algum bônus de XP? Estatística, xícara... Não. Não tem nada que, tipo, bufa XP. Porque daí eu sei que isso daqui... Eu preciso... Ah, eu posso, na verdade, ficar fazendo isso aqui. Enquanto eu derroto, tipo, o NPC. Porque daí eu vou upando já o... Coiso. E... Enfim, mano. É isso. Espero que vocês apreciem com a moderação. Porque, mano, agora vocês vão ter... As espadas que vocês quiserem.